Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a nova raquete Red Beach Tennis Play. É o único modelo desenvolvido pela Red especificamente para o público infantil. Ela é direcionada para crianças de até 11 anos de idade. Ela é feita totalmente em fibra de vidro, possui cores bastante vibrantes, 18 milímetros de espessura e uma furação diferenciada. E pesa aproximadamente 300 gramas. Para conhecer um pouquinho mais da raquete Play, vá até uma loja parceira Red mais próxima de você e siga-nos nas redes sociais.